Ela é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira e também uma das ações mais tradicionais da B3. Hoje nós vamos conhecer tudo sobre o segundo trimestre da ASTET. Eu aposto que quando você pensa em ASTET logo vem essa imagem na sua cabeça de uma usina hidrelétrica e é verdade, faz total sentido isso porque realmente a maior parte dos ativos da empresa, olha só, são usinas hidrelétricas e todas localizadas no estado de São Paulo. E só para você ter uma ideia, olha só a quantidade de energia que essas usinas geram. Ah, inclusive já vamos destacar aqui o nosso primeiro ponto, que é o crescimento da energia gerada líquida no segundo trimestre de 2020 foi superior em 10.4 comparado ao mesmo período de 2019. Você percebeu, né? Todas as usinas localizadas no mesmo lugar, ou seja, no estado de São Paulo. Isso faz uma concentração muito grande. Então a empresa, ela começou um projeto de diversificação. E não apenas diversificação geográfica, mas também diversificação das matrizes energéticas. Não depender apenas da fonte hidrelétrica e outras fontes também, como essa que você está vendo na tela. Isso daqui é a foto de um ativo da empresa, fonte eólica. E olha só que legal, aqui você está vendo quais são os complexos eólicos da empresa, sejam aqueles que já estão operando ou sejam aqueles que estão em fase de desenvolvimento. E não tem apenas eólico não, tá? Tem mais uma fonte diferente aí dessas duas, que é a fonte solar. Olha só que bacana. Isso daqui é um campo de painéis solares. Olha só a quantidade que tem. E também, a empresa tem aqui, olha só, complexo Guaimbê, complexo Ouro Oeste. Enfim, tudo isso daí que você está vendo faz parte desse projeto de diversificação da empresa para não depender só de matrizes energéticas de fontes hidráulicas dentro do estado de São Paulo. Bom, a gente viu ali que houve uma melhora na energia vinda das fontes hidrelétricas, mas em questão de produção nessas fontes alternativas, como é que foi? Energia gerada bruta dos parques eólicos teve uma pequena redução de 5,3%, mas energia gerada bruta nos parques solares, variação positiva de quase 57%. Vamos falar de dinheiro, vamos falar da parte financeira e da STET. Começando com a receita líquida, teve uma variação negativa de 2 pontos percentuais, só que a gente vê no segundo destaque amarelo que teve uma queda bem grande nas despesas com compra de energia elétrica, uma redução de 47%. Com certeza isso ajudou e muito a chegar ao nosso terceiro quadradinho amarelo, que é o lucro bruto, ele foi 35% melhor no segundo trimestre de 2020. E além disso, o EBIT das resultados operacionais antes de pagar imposto de renda, juros sobre a dívida, antes de contemplar a depreciação e amortização, também cresceu 21,8%. Então, olha só que interessante, já em relação especificamente ao EBITDA, a gente precisa entender por que houve essa melhora. A gente já viu ali alguns pontos, mas tem outros. Então, primeiro, olha só que interessante este gráfico aqui. Você consegue perceber que as fontes hídricas auxiliaram esse resultado positivo, esse crescimento do EBITDA. As fontes eólicas também auxiliaram, mas o principal ali em questão de melhora, em questão de resultados em milhões de reais para o EBITDA foi as fontes solares. Então, realmente, tudo isso acabou ajudando a ter esse EBITDA melhor. E após o EBITDA, nós temos os gastos com juros e as entradas de juros devido às aplicações financeiras que a empresa tem. Primeiro ponto, as receitas financeiras acabaram caindo 33%, a empresa recebeu menos juros das suas aplicações financeiras, só que as despesas financeiras caíram 40% e as variações cambiais acabaram aumentando 200%. Vamos entender isso daí, por isso que eu deixei destacado em amarelo. Primeiro ponto, as menores despesas foi porque realmente a STET pagou menos com encargos da dívida e a atualização monetária das suas debêntures. Já em relação às variações cambiais, o que aconteceu? Foi a reavaliação do processo de repasse de energia da Itaipu. Então, a STET entendeu que é improvável o desembolso da provisão que ela fazia relativo a esse caso e isso daí acabou contribuindo e muito para esse resultado financeiro positivo da empresa. Então, a gente vai agora para a última linha do balanço, que é o que todo investidor quer saber. O lucro líquido subiu. Então, portanto, devido a tudo isso que nós analisamos juntos, 235,7% e a margem líquida subiu de 7,3% para 25%. Beleza, já vimos o DRE e agora a gente vai para a parte da dívida, que todo mundo sempre quer saber como é que é a dívida da STET. Atualmente, a dívida bruta R$4.738.000.000. Disponibilidades, aqui entra a caixa, equivalente de caixa, R$2.054.000.000, portanto, você pega um, subtrai o outro, você chega à dívida líquida de R$2.683.000.000. Beleza, isso daí é muito ou é pouco? É aquele indicador que eu sempre menciono nos vídeos, dívida líquida dividido pelo EBITDA. E é por isso que eu destaquei amarelo para você. Atualmente, ele está em 2,4%. E existe uma regra dentro da STET, que eu deixei ali no canto inferior direito. O limite mais restritivo estabelecido pelas dívidas da STET é de 3,85%. Então, esse indicador pode ir até 3,85% segundo a própria STET. No momento, ele está em 2,4%. E por que a STET tem essas dívidas? Por causa dos gastos em CAPEX. As obras que ela faz, os parques eólicos, os parques solares, tudo isso consome dinheiro. Inclusive, aqui você está vendo nos seis meses iniciais de 2020 o quanto que a empresa gastou com investimentos. Olha só, está vendo? Eu vou até passar aqui o cursor para você ver. Está vendo aqui? R$100.000.000 em investimentos, 56,4% menos do que no mesmo período de 2019. Mas isso não significa que a empresa vai reduzir os investimentos, porque aqui na tela está o cronograma de investimentos. Então, você tem aqui em 2020, 225 milhões estimados. Eu estou até tirando aqui os juros de capitalização da conta para simplificar para você. Então, R$225.000.000 em 2020, R$475.000.000 em 2021, R$535.000.000 em 2022. Depois, começa a cair o CAPEX. Por quê? Por causa dos... Olha só, o complexo eólico tucano, ele vai aqui uma grana pesada. Então, saiba disso, se você estuda SGT, se você gosta da empresa, é investidor, está pensando em ser, enfim, isso daqui é muito importante você saber. Vai ter esses gastos aí no futuro, já está planejado. E em relação ao fluxo de caixa da empresa, a gente viu o DRE, a gente viu endividamento, aqui está o fluxo de caixa. Olha só que legal esse desenho. Então, a gente vê aqui primeiro, nos seis meses iniciais de 2020, a geração de caixa operacional da empresa foi isso daqui. E entrou isso daqui do fluxo de caixa de financiamentos. A empresa pegou bastante empréstimo, debênture e tudo mais. Como é que ela gastou toda essa grana que eu estou passando o cursor aqui? Boa parte foi para os investimentos e faz parte. Ela vai continuar gastando e você sabe disso. Outra parte foi para pagar despesas financeiras, ou seja, os juros das dívidas. Tem debênture, tem commercial paper, tem tudo isso. E aí, pagou imposto, pagou um pouquinho de dividendo, enfim. Isso daqui foi o fluxo de caixa da nossa queridíssima ASTET. Você viu ali dividendos? Você deve ter pensado, quanto que foi de dividendos? Então, está aqui na tela. Olha só que interessante esses dados aqui. Só para... Olha só que informação legal de você saber. Aí, nos últimos 12 meses, segundo o TRI de 2019 até, esse último que fechou, foram deliberados 506 milhões de reais em pagamentos aos investidores. E olha só essa informação que é importante. A administração da ASTET aprovou a distribuição de 132 milhões como dividendos intermediários do segundo TRI 2020. Então, esta aqui será a quantia por ação ordinária e preferencial. E essa daqui será a quantia por unit, 33 centavos. Isso corresponde a 112% de payout e dividend yield de 8,9 nos últimos 12 meses. Vão ter direito a estes proventos os investidores que têm as ações até 10 de agosto. A partir de 11 de agosto, será negociada ex-dividendos. Em relação à cotação da ASTET no longo prazo, a gente tem de 2016 até 2020. A empresa tem momentos de altas e baixos, igual você está vendo. Tem bastante volatilidade no preço da ação. E olha só, nesse período que eu mencionei, a ASTET11, que são as Units, subindo 18% na Bolsa Brasileira. E o histórico do lucro, o investidor de longo prazo sempre gosta de ver. Eu postei no meu Instagram, inclusive, olha só, está aqui o post. Então, aqui você está vendo 2016, 2017, 2018, 2019 e os seis meses iniciais de 2019 comparado aos seis meses iniciais de 2020, que você acabou de conferir junto comigo. Inclusive, aqui embaixo eu vou deixar o link para o meu Telegram e para o meu Instagram. Tem conteúdos exclusivos lá, eu tenho certeza que você vai adorar. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.